Tô pedindo aqui pra contar uma coisa pro Rafa, que na hora que eu vi ele entrando, eu não tinha falado isso antes, mas eu de verdade, eu já trabalhei como modelo vivo. Mentira, Mônica. É sério, porque eu fiz faculdade na Unicamp, aí eu fiz artes cênicas, e tinha o Instituto de Artes que tinha o curso de artes plásticas. E aí os atores e bailarinos, vários de nós, a gente conseguia tirar um dinheirinho posando pros estudantes de modelo vivo. Que legal, cara, eu já vi isso tanto em filme e não sabia que no Brasil também rolava. Era muito pouco dinheiro. Mas tipo, você lembra o merreco quanto? Ah, era uns 30 conto. Ah, então figuração e malhação. Fantasticamente. Ah, tá bom, tá bom. Chega uma hora que você vai doendo, porque você tem que ficar parado, e um pouco constrangedor, porque tá sem roupa, o pessoal te olhando. Ah, nua? Era nua. Gente do céu. Era nua. Graças a Deus que nunca apareceu nenhum quadro desse por aí. É verdade, alguém tem uma municuiose. Quem tiver, continue guardando. Galera, isso agora vai pra esses sites de vendas de colecionadores. De colecionadores? Quem colecionaria isso? Ué, quadro de artista do que ganhou, do que assinou, de camisa de futebol, não sei o quê. Monique Yossi, quem pintou. Ih, vou te falar real. Isso deve estar valendo lá pros 40, 50 reais, hein? Mentira. Não, não, não. Mil, 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 mil. Mil, ô, mil, ô. Olha aí, rada. Eu vim aqui achando que eu ia ser enaltecida. Não, ela é muito maravilhosa. Não, olha, essa pessoa me viu no camarim e me deu um dos abraços mais legais que eu já ganhei na vida de pessoas que vêm pro meu programa. Que a maioria fala assim, ó, daqui a pouco eu tô lá. Vai entrar. Você não, você. Essa foi uma indireta pro Hélder Rodrigues. Hélder! Brincadeira, todos os convidados da temporada tão incríveis. Da temporada passada que eu evito.